Nesta quarta-feira, dia 8 de maio, o Ginásio de Esportes de Timbiras foi palco de um evento de grande relevância promovido pela Secretaria de Saúde do município, o segundo seminário em celebração ao Dia Mundial do Autismo. Sob o tema Valorize as Capacidades e Respeite os Limites, o encontro proporcionou reflexões e debates essenciais sobre a inclusão e o respeito às pessoas com autismo. Hoje nós estamos aqui em um segundo seminário promovido pela saúde em relação à questão do autismo. É assim, hoje o autismo está sendo um tema muito debatido em toda a sociedade, porque até alguns anos atrás ninguém falava de autismo. E hoje, diante de uma demanda muito grande que está aparecendo, o próprio governo federal, o estadual municipal, já está começando a pensar políticas públicas para a questão do autismo. É uma situação que a gente pode dizer atípica, hoje o autismo, para ter um diagnóstico que a criança é autista, o adulto, ele precisa apresentar vários sinais que condizem com a situação e a gente está trabalhando hoje essa questão aqui no município. A gente fica muito feliz porque Timbiros realmente está abraçando a causa e é uma das propostas para levar para as próximas gestões que seguirão. E o que eu acredito é que a gente precisa realmente conscientizar a sociedade sobre a questão do autismo, para que as crianças e os adultos não sofrem o preconceito, para que essas crianças e adultos não sejam olhadas de forma diferente. Então, a sociedade hoje, ela está aqui presente, tem algumas representações e a gente vai intensificando todas as ações possíveis de conscientização, de esclarecimento sobre essa questão. Então, Timbiros está de parabéns, a saúde está de parabéns por estar puxando esse tema hoje aqui em Timbiros. Aquela criança que não gosta de estar com outras crianças, vou falar da forma mais simples para os pais entenderem, né? Aquela criança que não gosta de estar com outras crianças, tem grupo de crianças, mas ela se isola, isso em todos os ambientes. Uma criança que não responde a olhares, você chama ela, ela não faz aquele contato visual, você chama ela diversas vezes, é como se ela não estivesse lhe ouvindo. Crianças que têm seletividade alimentar, comem comidas com um tipo de textura ou algum tipo de cores também. Crianças que gostam de enfileirar ou empileirar objetos por tamanho ou por cores. Crianças que têm comportamentos repetitivos ou com as mãos, gostam de brincar muito com as mãos, gostam de ficar rodopiando entre si. Crianças que brincam, mas não dão a forma correta de brincar. Por exemplo, se uma criança brinca com o carro, o normal é a criança fazer zoom com o carro. Uma criança com autismo, ela não vai fazer isso. Ela vai dar mais êfase na roda do carro do que no carro. Qualquer outro sentido, menos aquele que pertence àquela brincadeira. Também tem a questão de agitação. Muitas das vezes elas são bem agitadas, às vezes agressivas com elas também. Mas assim, Rafaela, meu filho apresentou um tipo de característica que falou. Ele é autista? Não. Uma criança para ter um pré-diagnóstico de autismo, ela tem que ter pelo menos dessas cinco a seis características que eu falei. Ainda tem outras também, que é mais por conta de que cada criança tem o seu comportamento. A presença de pais e crianças no evento ressalta a importância desta iniciativa para a conscientização sobre o autismo em nossa comunidade, como destacaram o secretário de saúde e o representante do Conselho Tutelar Local. Hoje é um dia muito importante. Estamos comemorando no nosso município o dia alusivo sobre a questão do autismo. A gente sabe que o dia oficial no mundo é dia 2 de abril, mas a gente, infelizmente, com nossa agenda muito lotada, o importante é que a gente está realizando agora esse momento onde há participação dos pais, da sociedade, a participação das próprias crianças que estão hoje aqui com a gente. A gente fica muito feliz em receber todo esse público hoje maravilhoso aqui para a gente estar discutindo e estar abraçando essa causa. Esse é o nosso segundo encontro. Fizemos o nosso encontro em 2023, agora em 2024 o nosso segundo encontro. E o nosso objetivo é continuar, é fortalecer cada vez mais essa temática dentro do nosso município. A gente sabe que a evolução do autismo está uma constante. Só para você ter uma ideia, em 2004, para cada 166 crianças que nasciam, um era autista. Hoje, atualmente, no mundo inteiro, para cada 36 crianças que nascem, uma tem autismo. Para você ver o quanto isso cresceu. Então, essa é uma preocupação mundial, é um momento de inclusão, de abraçar essa causa para que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças no nosso município. Eles que defendemos o direito da criança e do adolescente ficamos contentes, felizes em estar acompanhando esse trabalho que está sendo prestado para a sociedade. Haja visto a importância desse tipo de movimento, desta política implantada aqui na nossa sociedade. também é uma situação que se tornou comum, popular, e as pessoas precisam ter acesso a informações. Ressaltar que o Conselho de Telar também está aqui para dar apoio e guiar até o órgão competente que possa estar oferecendo a estrutura para dar o diagnóstico para os pais. Haja visto que tem resistência ainda por parte de alguns familiares, de pais, achar que é um problema gravíssimo. Não é um problema, entendeu? É um transtorno que tem profissionais capacitados dentro do nosso município, dentro da nossa sociedade, para dar o diagnóstico e acompanhar. E quanto mais cedo você procurar, você vai facilitar a sua comunicação, a convivência e a forma de lidar com os seus filhos, que são os nossos entes principais e queridos. A presença de diversos profissionais das áreas da saúde e da educação demonstra a satisfação dos pais diante das informações compartilhadas durante o evento. É um momento muito bom com as crianças, é um conjunto de pessoas que estão ali junto com as mães, com os pais que estão necessitando, porque eu tenho um neto artista que é esse, e ele é muito especial e eu agradeço muito pela comunhão do povo estar ali, e a prefeitura estar ali junto, ali tendo, buscando, entendeu? É recurso, entendeu? Para as crianças que estão necessitando. E eu agradeço muito, eu nem gosto nem de falar, porque eu me emociono. Mas é muito bom, muito obrigado por esse apoio, e que vinha sempre buscar apoio mais para quem precisa, porque tem muita criança precisando. E eu agradeço, muito obrigada em nome de Jesus por todos. Legenda Adriana Zanotto